Olá, você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. A CIDADE NO BRASIL Quando adoecia, a mãe chamava o médico por via de dúvida. Mas, por via de dúvida, ela mandava benzer. E, por via de dúvida, acendia uma vela. E, por via de dúvida, me dava um chá. E eu, então, melhorava, por via de dúvida. Depois, cheguei a uma conclusão. Quem sabe as coisas, faz livro didático. E quem não sabe, faz literatura. Se você tem uma coisa a afirmar, você não tem que fazer literatura. Literatura é uma conversa sobre dúvidas. É uma conversa sobre as delicadezas, sobre as faltas. Não é uma conversa crua, como desejam as ciências exatas. A literatura é mais delicada. Ela trabalha com a dúvida, com as incertezas, com as inseguranças, com as faltas, que são as coisas que nos unem. Essas são palavras de Bartolomeu Campos de Queiroz, escritor e educador brasileiro, nascido nos anos 40, na cidade mineira de Papagaios. Sua trajetória inspirou a incriação de um espaço cultural sobre o qual vamos conversar hoje. Este é o CialiCast. E eu sou Thelma Bordes, professora do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da UFMG. E tenho aqui duas convidadas muito especiais para contarem essa história para você. Gostaria de pedir a cada uma delas que apresentasse a sua relação com o escritor Bartolomeu Campos de Queiroz e com a Associação Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz em Papagaios, Minas Gerais. Sim, Thelma Bordes, um prazer estar aqui com vocês no CialiCast, com os ouvintes, as ouvintes. E eu sou mineira, eu sou de Itaúna, uma cidade também próxima ali ao circuito de cidades por onde Bartolomeu viveu a infância, a adolescência dele. E eu fiz letras, comecei a fazer letras na UFMG e vim para o Rio de Janeiro, onde eu moro hoje. Terminei letras aqui, literatura. E trabalhei na Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil por muitos anos. E foi ali que eu me aproximei da obra do Bartolomeu e dele também. Na UFMG eu tinha conhecido um dos livros dele, mas foi aqui no Rio que houve essa aproximação maior. E aí eu me identifiquei muito com toda a obra, o trabalho com a memória, todo o resgate do interior de Minas, com uma potência metafórica, Thelma, como você falou agora. Essa questão da dúvida, da falta, tudo isso assim vinha para mim como se fosse alguma coisa que eu tivesse sonhado e um dia chegou materializada em literatura. E ao longo de muito tempo eu trabalhei com a obra do Bartolomeu na Fundação Nacional do Livro, com a indicação dele ao prêmio Hans Christian Andersen. E me interessei muito até começar a estudar e a fazer as memórias dele. E assim foi essa aproximação. Eu também sou psicanalista e o que o Bartolomeu escreveu para a psicanálise é da mais alta importância, porque também ele lida com aquilo que não está dito, com aquilo que é sonho, que é fantasia. Então esse trânsito pela obra, pela vida dele, acabou sendo muito percorrido por mim também. E quando o Bartolomeu me convidou para fazer um trabalho de pesquisa de memórias da obra dele, eu fui conhecer Papagaios, essa cidade do coração. Ele dizia para a gente que nascer é um ato arbitrário e viver é uma liberdade, é uma construção de liberdade, uma construção de escolhas, de desejos. E ele foi me apresentar essa cidade afetiva do coração. E as pessoas de lá, foi aí que eu também conheci a Rosinha Filgueiras, e toda a família dela, e essa cidade acolhedora, onde Bartolomeu construiu uma família. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação fazer parte desse podcast com vocês. Eu conheço o Bartolomeu desde a minha adolescência. O Bartolomeu foi amigo, companheiro da minha mãe, das minhas tias, frequentou a casa de minha avó, e durante o tempo que ele viveu em Papagaios. Ele fez uma amizade grande com a minha família, de modo que ele fez parte da minha trajetória educacional quando eu estive em Belo Horizonte, e depois me incentivou para assumir a Secretaria de Educação e Cultura em Papagaios. Eu fui, durante 12 anos, Secretária de Educação e Cultura, iniciando em 2001, e Bartolomeu me incentivou muito para esse desafio. E me ajudou, me orientou, principalmente nas organizações das feiras literárias, da formação de professores. professores, ele dava cursos anualmente, falando da importância da leitura literária para toda a rede municipal e convidados da nossa região, que eu reunia nesse tempo. A minha formação, eu fiz curso de pedagogia. Primeiro eu fiz o magistério antigo, depois fiz o curso de pedagogia, depois fiz mestrado em letras, fiz mestrado na área de educação. E eu tive até a alegria de ter a Zélia Berciane aí, fazendo parte da minha banca. E gosto muito da doutora Zélia. E assim, a minha trajetória já nessa história da cultura, já soma uns 23 anos. O Centro Cultural foi uma construção recente, a inauguração recente, dia 22 agora, de julho, nós fizemos a inauguração do Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz. Aconteceu que Bartolomeu faleceu dia 16 de janeiro de 2012 e a família resolveu doar o acervo de Bartolomeu para papagais porque sabia da afinidade que ele tinha com a cidade, com as pessoas, o amor que ele tinha pela cidade. E me ofereceram, recebeu o acervo literário de Bartolomeu. Eu liguei para a Ninfa imediatamente, porque eu conheci a Ninfa também através de Bartolomeu, como ela disse. Nós, desde então, nunca mais nos separamos. Eu fico lisonjeada e me sinto privilegiada de tê-la como companheira esse tempo todo. E a Ninfa, eu liguei para ela. A família doou o acervo de Bartolomeu para a Prefeitura de Papagais. Então, a Ninfa falou, Rosa, muito mais sensato criarmos uma associação cultural, porque a situação de prefeitura é transitória. Eu falei, você tem toda a razão. E aí criamos a Associação Cultural com 32 conselheiros. E desde então, ela foi criada em outubro, no outubro de 2012. E desde então, nós começamos a trabalhar, entrando em projetos do FEC, da SEC, projetos que estavam disponíveis para captação de recursos, para então construir, edificar alguma coisa em prol da memória de Bartolomeu Campos de Queiroz, junto a essa associação. Foi quando foi construído o espaço cultural Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um espaço para eventos. Ele dispõe de um palco bem grande e de um espaço que acomoda, hoje, 500 pessoas assentadas. Que bonita essa iniciativa, Rosinha, de fato. Eu acho que Papagaios merece, e o Bartolomeu também merece, essa homenagem. Eu tenho duas experiências com o Bartolomeu. Aliás, três. Quando eu era criança, eu visitava muito Papagaios, por conta de uma tia que era casada com o senhor daí. Porque eu era muito apaixonada e sou ainda muito apaixonada por essa tia. Então, ela me levava para passar muitas temporadas em Papagaios. E o Bartolomeu Campos de Queiroz, pouco antes da morte dele, eu lancei junto com um amigo um livro na livraria Ouvedor. E o Bartolomeu foi lá estar com a gente, comprou um livro autografado, conversamos um pouco com ele. E, dias depois, nós recebemos a notícia do falecimento. E, depois, eu orientei um trabalho de mestrado sobre o letramento literário como experiência das personagens que ele cria em sua literatura. Então, eu também tenho uma relação ainda que mais distante, mas ainda assim muito afetiva com o Bartolomeu e sua obra. E, Ninfa, você poderia contar para a gente um pouco sobre a razão pela qual o Centro Cultural foi fundado em Papagaios? Acrescentar um pouco aí das informações muito importantes que Rosinha nos apresentou. Sim, Thelma, Bartolomeu, ele tinha pensado em um centro cultural, em uma fundação, ele andava trocando ideias com amigas, com amigos, com a Lígia Bojunga, que criou uma fundação cultural aqui no Rio de Janeiro. A gente sabia desse desejo dele, né? E a ideia de criar essa Associação Cultural em Papagaios é justamente porque ele tinha, durante muito tempo, contribuído com a cultura e com a educação em papagaios, né? Ele incentivou encontros do Proler, do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, programas culturais também, atividades culturais, saraus. Eu tive oportunidade de participar e, como era a cidade de coração dele, nada melhor do que ali ter um espaço, né? Uma associação que prestasse essa homenagem. E, diante do que a Rosinha contou, da doação da família Queiroz, né? De bens móveis e objetos e coleções do Bartolomeu, seria muito propício a gente ter ali esse espaço, né? Essa iniciativa que pudesse preservar a memória, preservar todo o patrimônio cultural que ele nos deixou. E também podemos considerar que ali está perto de Pompéu, que é uma cidade histórica, que tem um patrimônio da Joaquina do Pompéu, um patrimônio cultural, histórico, da maior importância, né? Que é uma ancestral da família do Bartolomeu, da família por parte do avô Sebastião, que é de Bom Despacho, né? E também está muito perto de Cordesburgo, que é a cidade de Guimarães Rosa, que também tem um museu da mais alta importância. Então, a gente pensou isso na época com muito sonho, mas a gente não sabia como que seriam os passos seguintes. A gente tinha um desejo enorme de preservar a memória dele e a promessa da doação dos bens móveis. E foi aí que a gente, então, criou essa Associação Cultural Bartolomeu Campos Queiroz em 2012, como a Rosinha pontuou. É muito interessante porque a gente, a percepção que eu tenho é de que nós vamos descentralizando esses espaços de memória, né? Não tem que ficar só nos grandes centros, nas capitais. É preciso levar para o interior, como é, né? Como você mencionou aí, o Museu Casa Guimarães Rosa, que é um espaço muito importante para mim também, como pesquisadora do autor e para o povo, né? Isso cria pertencimento, movimenta a cultura, movimenta a economia, produz emprego, o desejo das pessoas de permanecerem em suas terras de origem, porque tem mais oportunidades, né? E acho que essa iniciativa, de fato, ela é fundamental para a gente pensar a oferta, né? De acessos de cultura para cidades menores, como Papagaios, que é uma cidade de 15 mil habitantes, se não me engano, né? E depois da associação, então, vieram o Espaço Cultural e o Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu queria, Rosinha, que você falasse um pouco do histórico dessas duas homenagens subsequentes à criação da Associação em Papagaios. A associação nasceu primeiro, né? E depois dela, a necessidade de promover eventos culturais. Como a gente não tinha espaço, a gente usava o espaço das escolas, da rede municipal. Mas, naquela época, era fácil, porque eu estava na Secretaria de Educação e Cultura. Depois, nós sentimos, nesse meio tempo, foi tudo, assim, muito interessante. O espaço cultural, o Bartolomeu não chegou a ver construído, mas foi um ganho que partiu dele. Nós fomos no governo de Minas, naquela época, e ele conseguiu uma verba do governo de Minas para construir o espaço cultural. E ele estava doente quando ele entrou no processo de hemodiálise, ele, debilitado ainda. Eu me lembro de levar as fotografias do Centro Cultural, que eu havia conseguido todas as cadeiras da Secretaria de Cultura, lá de Vitória, no Espírito Santo. Foi a Secretaria de Cultura que doou as cadeiras que estavam renovando o acervo. E nós, então, conseguimos essas cadeiras. Eu fotografei, mostrei o Bartolomeu, ele ainda acamado no hospital. Ele ficou muito feliz. Ele falou, olha, Rosa, isso vai ser ótimo, porque muitos encontros vão ser feitos aqui. Nós podemos centralizar as palestras, todas nesse espaço, e a cidade vai ganhar um espaço de múltiplos eventos. Então, assim, foi nessa sequência. A Casa de Cultura, ela já existia. Ela fazia, foi adquirida em 2008, na gestão que eu era secretária de Educação. O Bartolomeu nos ajudou a montar essa casa, dando sugestões de objetos. E eu me lembro que eu falava com ele assim, Bartolomeu, mas onde é que eu vou arranjar essa peça que remonta a essa época? Eu vou ter que percorrer os antiquários. Ele falou, não, senhora, você vai percorrer toda a população de papagaios. Você vai andar nas casas, vai fazer permuta, vai dar móvel novo, vai oferecer o móvel novo em troca do móvel antigo. E aí ele foi nos orientando e nós montamos a Casa da Cultura, que ele teve o prazer de andar, fazer palestras, participar das inaugurações da Casa de Cultura. E essa Casa de Cultura, quando ele morre, vem receber, vem abrigar e acolher o seu acervo literário, até a gente ter a construção de centro cultural. Agora, com a construção de centro cultural, ele tem um espaço dele, que está sendo feito agora, o processo museológico. Nós já iniciamos as apresentações museológicas, temos lá os simulacros, que são o escritório que ele usava para trabalhar e a sala de estar, que ele recebia as pessoas no apartamento dele em Belo Horizonte, estão lá organizados de forma muito respeitosa, muito semelhante ao apartamento dele, porque quando a família doou esse acervo, nós levamos para o lugar com fotografias de como existia lá no apartamento. E depois, então, ficou um complexo cultural lá, um espaço onde fica o Museu de Papagás, o Centro Cultural com o Museu de Bartolomeu e o espaço aberto para eventos e manifestações culturais, que é o auditório. Que beleza ouvir você falar de todo esse esforço e o mais interessante disso é porque o Bartolomeu pôde participar do início desse processo. Então, é muito emocionante saber que ele estava lá no começo dessa história, ele já não está mais entre nós, mas continua fazendo história e a sua literatura, inclusive, muito presente entre a gente, seus leitores, seus admiradores e estudiosos. Isso é uma alegria. Não é? É muito. Eu acho isso muito bonito, né? Como que a gente continua quando a gente já não está mais aqui, né? Eu acho que é esse o sentido da vida e é por isso que a gente faz as coisas, né? Eu queria te pedir, Ninfa, que lesse para a gente um trechinho de alguma obra do Bartolomeu para trazê-lo para mais perto da gente nesse momento. Eu vou ler um trechinho que é de um texto dele. Foram muitos os professores que foi primeiramente publicado num livro organizado pela Fania Abramovic, que era um professor inesquecível. E depois ele foi selecionado na coletânea sobre ler e escrever e outros diálogos. E hoje a obra do Bartolomeu está toda publicada pela Editora Global. Esse livro já tem uma edição nova. São artigos, textos curtos, em que ele vai dialogar muito sobre leitura, sobre escrita, sobre memória, afetividade. Eu gosto muito desse trechinho aqui. Meu avô, arrastando solidão, escrevia nas paredes da casa. As palavras abrandavam sua tristeza, organizavam sua curiosidade silenciosamente. Grafiteiro afiava o lápis, como fazia com a navalha. A cidade era seu assunto. Amores desfeitos, madrugada e fugas, casamentos e traições, velórios e heranças. Contornava objetos, serrote, tesoura, faca, machado. E ainda escrevia dentro dos desenhos um pouco do destino de cada coisa. O serrote sumiu, a tesoura quebrou, o machado perdeu o corte. Eu, devagarinho, fui decifrando sua letra, amarrando as palavras e amando seus significados. Meu avô era um construtivista, sem conhecer nem a Emília do Lobato, pela sua capacidade de não negar sentido às coisas. Tudo lhe servia de pretexto. Meu avô poderia ter sido meu primeiro professor se fizesse plano de aula, ficha de avaliação, tivesse licenciatura plena. O fato é que ele não aplicava prova, não passava dever de casa, nem brincava de exercício de coordenação motora. Jamais me pediu que acompanhasse o caminho que o coelhinho fazia para comer a cenourinha, nem me deu flor para colorir. Minha coordenação motora, eu desenvolvi andando sobre muros ou pernas de pau, subindo em árvores, acertando as frutas com estilingue ou enfiando linha na agulha para minha avó chulear. Também, coelho não usava ainda nem na Páscoa, ocasião em que se comungava coordenando a hóstia para não esbarrar nos dentes, nem grudar no céu da boca. Meu avô escancarava o mundo com letra bonita e me deixava livre para desvendar sua escritura. Páginas 19 e 20. Que beleza, gente, que beleza. Seria muito importante se nós tivéssemos um avô que nos desse acesso a essa linguagem literária tão precocemente. Que bonita essa relação entre os dois. Bom, mas voltemos aqui a falar um pouco sobre essa história de como os espaços culturais na cidade de Papagás têm se organizado, muito em memória do Bartolomeu Campos de Queiroz e de outras pessoas, como, por exemplo, a Dona Petita, que dá nome ao Museu Histórico de Papagás, que é bem próximo ao Centro Cultural. Eu queria saber, Rosinha, qual é a relação entre esses dois espaços? Olha, Dona Petita se chamava Maria da Conceição Valadares Bahia. Ela foi uma pioneira na ajuda de escolarização da cidade de Papagás. Ela era poetisa, musicista. Ela ajudou a criar a Escola Estadual de Ovo de Castro e nela trabalhou 50 anos. Ela era aquela pessoa atuante na cultura, ajudava nos discursos que precisavam ser feitos naquela época, ajudava para organizar as artes, as manifestações das crianças para os teatros, para tudo. E era uma escritora poetisa e, coincidentemente, muito amiga do Bartolomeu. Bartolomeu viveu lá dentro da casa da Dona Maria da Conceição. Eu tenho a felicidade de dizer que ela era minha avó. O Bartolomeu queria aprender a tocar piano. Ele ia para lá todas as noites, para a vovó tocar piano, para ele aprender um pouquinho. Mas aí ele viu que não dava para ele insistir nessa arte, porque ele aprendia a solfejar o som, mas não conseguia executar pelas teclas. Aí a vovó falou com ele, decora, Bartolomeu, vai estudar as músicas. Ele foi e insistia. Todas as tardes ele ia lá tentar mexer no piano. Bom, mas a Dona Maria da Conceição foi considerada uma pessoa benemérita e a Câmara Municipal, a Prefeitura, achou por bem nomear a primeira Casa de Cultura com o nome dela, pelo fato de ter sido também uma das primeiras moradoras daquele povoamento. A relação de Bartolomeu com a Dona Petita é essa. Agora, a relação da Associação Cultural, ela veio primeiro, criada em 2008 pela Prefeitura. Eu tive a felicidade de organizar a Casa de Cultura para acolher a história, a memória de toda a gente papagaense. Eu fiz resgate dos professores precursores. Nós fizemos, junto às escolas, junto às organizações, toda a história da fundação de papagaios, como é que aquele povoado se organizou, se constituiu em cidade. Começamos a fazer esse trabalho com a coordenação da ninfa, do Bartolomeu, para escrever a história de papagaios. Bartolomeu tinha uma questão, porque papagaio, a princípio, era no singular. Em 1962, por uma força da lei estadual, ele ganhou um S no nome e virou papagaios. E ele era inconformado, porque, na verdade, o papagaio que ele conheceu era no singular. Eu queria saber de você, Ninfa, qual a importância que você vê do legado do Bartolomeu Campos de Queiroz para a história e a cultura de papagaios e de Minas Gerais. É importante porque a gente está indo nas origens, né? Nas origens de uma cidade pequena, de um autor também nascido interior e de um autor que tem uma linguagem universal, uma linguagem atemporal, que foi indicado, mais de uma vez, a um dos maiores prêmios internacionais de literatura infantil juvenil do mundo. Um autor que tem vários livros premiados, né? Tanto no Brasil quanto fora, em Cuba, na França, que também está publicado em outras línguas, em outros países. Então, você ter essa referência de cultura, de memória, de arte literária numa cidade de 15 mil habitantes é da mais alta importância, porque você está descentralizando essa cultura, você está possibilitando as pessoas do interior de se apropriarem desse legado do Bartolomeu. E você está chamando aqueles que estão no centro, nos grandes centros urbanos, para olharem para o interior, num sentido metalinguístico mesmo, olharem para o autor do interior, para uma escrita que é literária, que é intimista, como é a escrita dele, e para olharem esse acervo. Porque o centro cultural, ele reproduz espaço da casa do Bartolomeu, reproduz a sala, o escritório, a cozinha. Tem objetos que eram muito caros a ele, né? Objetos simples, não tem nada assim de grande valor financeiro, mas tem um valor cultural enorme, né? São livros que foram selecionados por ele, para ele ter, para ele consultar. São pequenas coleções, ou são pequenos cenários que ele montou, ele fazia com miniaturas, assim, de plástico ou de acrílico, durinhas. Montava pequenos cenários do interior, a pessoa ali com o rebanho, uma mãe. A figura da mulher é muito importante na obra dele, ele traz um valor importante de estética para a mulher. Então, ter isso em papagaios, eu acho que é chamar atenção para protagonismos que foram, durante muito tempo, cancelados, ou apagados, ou ignorados. O interior do Brasil, a voz de minorias, como a dele mesmo, uma pessoa de uma família pobre, o pai era caminhoneiro, a mãe, ela cuidava da casa e dos filhos, e eles se viravam com o que eles tinham. Eles não tinham carne todo dia, então a mãe, de uma forma estética, incrível e afetiva, montava uma bandeira do Brasil com arroz, feijão, couve, angu e ovo, né? Eu acho que é isso. É o centro cultural, a associação cultural, chamando atenção para aquilo que a gente tem de pequeno, não de trivial, mas que você pode transformar esse trivial e esse pequeno numa produção estética de grandeza, que eu acho que é o que ele fez, deixou de exemplo para a gente, e que o centro cultural reproduz isso. Quem puder conhecer vai materializar essa possibilidade, é de muita potência aquilo. E eu acho que aí, para professores, para crianças, como já vem acontecendo, as crianças fazem visitas, né? Você poder visitar um lugar e fazer associação com aquilo que você leu é fantástico. Enquanto você falava, Ninfa, eu fiquei pensando numa frase do Maurice Blanchot, que eu não vou conseguir reproduzir aqui agora, porque é uma memória que saltou nesse momento, mas é a ideia do extraordinário que habita o cotidiano. E acho que isso é de uma beleza singular, né? Até porque a arte não está só naqueles grandes feitos, né? Que estão guardados em grandes museus, mas o cotidiano tem sempre alguma coisa que nos causa espanto, comoção, que nos leva para experiências do simbólico. E eu acredito que o centro cultural tem um valor inestimável, não só para a população de papagaios, o estado de Minas Gerais, mas para todo o Brasil, e também naqueles países onde o Bartolomeu alcançou com a sua literatura. Com certeza terão curiosidade, interesse em conhecer esse espaço tão bem pensado, né? A partir dessas perspectivas de elementos extraordinários que compõem, ou que compunham o cotidiano dele e o cotidiano da sua literatura. Porque, afinal de contas, é o cotidiano que habita a literatura do Bartolomeu Campos de Queiroz. E aí eu fiquei aqui me perguntando como que seria possível manter viva a memória do Bartolomeu Campos de Queiroz pensando no campo mais amplo da literatura brasileira. como é que ele se insere nesse lugar e o que nós podemos fazer para preservar a sua memória dentro desse sistema chamado literatura brasileira. A princípio, nós queríamos que o Bartolomeu tivesse um lugar dele próprio, porque a obra dele é singular, a obra dele tem um valor inestimável, ele consegue deixar um legado que não pode, que não deve ser desaparecido, porque ele é muito importante para todos, mas nós, sozinhos, não conseguimos fazer a interlocução, fazer com que essa obra viaje para muitos lugares. Nós estamos abertos, o nosso museu é o Museu Vivo e é o museu que está aberto a interlocuções, a visitações diversas de historiadores, de estudantes, de professores de universidades, para que a gente possa travar novos diálogos, para que a gente possa estabelecer, alimentar essa literatura do Bartolomeu com ações pontuais e nós fazemos visitas guiadas com alunos de todas as cidades que nos procuram, agendam o ano inteiro. A gente tem um projeto de correspondência, uma carta a Bartolomeu funcionando há 12 anos, ele consiste de crianças conversarem, escreverem para outras crianças da mesma série de outras cidades, a partir da leitura da obra do Bartolomeu. E termos um encontro presencial depois de dois, três meses de correspondência. Esses meninos, agora o encontro do projeto de correspondência vai acontecer este ano, dia 25 de setembro, é o momento presencial. Os meninos estão lendo sobre a obra do Bartolomeu, correspondendo é o resgate da carta escrita via correio, porque nós estamos num tempo totalmente informacional, online, e a gente está resgatando até para primar pela arte da escrita que Bartolomeu sempre defendeu. Agora estamos abertos a propostas de universidades para fazer seminários, para fazer encontros, para fazer formação de professores. Bartolomeu, ele foi um homem ousado e com um olhar muito crítico para o seu tempo. Eu diria que ele foi, como Benjamin, um pensador do seu tempo, porque ele pensava a educação, a qualidade da educação, e se preocupava com essa qualidade durante todo o tempo, a ponto de desenvolver um manifesto dentro do Brasil Literário, que é um programa que está desativado, mas que ele faz uma carta chamando todas as instâncias governamentais, família, escolas e governos para se engajarem na proposta da leitura literária, porque a leitura literária ainda não é uma conquista do nosso país junto às escolas. Nós temos um livro didático nas escolas, que é o texto que ele dizia, que é importante, mas ele é convergente. A literatura é um texto divergente, é um texto aberto, é aquele que nos permite o sonho, a imaginação, e permite travar um diálogo com o leitor. Ele sempre lutou pela conquista dessa democratização literária. Então, eu acho que as universidades, principalmente a Universidade de Minas, vocês aí da UFMG, nós gostaríamos muito que fosse pensado, que fosse desenvolvido algo para contemplar esse desejo de dar continuidade a uma leitura literária significativa e que nos ajudasse a dar visibilidade à obra do Bartolomeu. Eu acho que nós tivemos o privilégio de receber esse acervo inestimável. Tenho certeza que o Belo Horizonte e todos os espaços culturais gostariam de ter todas as cidades, Rio de Janeiro, Pará de Minas, Belo Horizonte, gostariam de ter recebido esse acervo. E nós temos a alegria de receber, mas temos também a alegria de poder ser mineiros e contar com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, para novas interlocuções, para novos trabalhos. É isso que a gente realmente gostaria que acontecesse, porque um legado inestimável, uma obra imprescindível, não pode ficar só em quatro paredes. Ela precisa ser lida, ela precisa ir para o teatro, ela precisa ganhar vida, ganhar voz com muitos protagonistas. Queridos ouvintes, dada a qualidade dessa prosa, a intensidade da nossa paixão por Bartolomeu Campos de Queiroz, nós vamos ter que dividir esse episódio para que você possa curtir com mais cuidado e zelo tudo aquilo que nós dissemos aqui sobre o Bartolomeu Campos de Queiroz. Portanto, vamos dividir o nosso podcast em dois episódios. O primeiro termina aqui e o segundo em breve será apresentado a você e nós te aguardamos por lá. Um abraço e até breve. Este foi o CealeCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas e também se pode enviar sugestões de temas e perguntas. A CIDADE NO BRASIL